Mesmo que o tempo tenha sido curto, eles nunca serão esquecidos. Sejam bem-vindos ao Top Mundo Canal. Olá, eu sou a Nihon e hoje trazemos uma lista com 10 famosos que infelizmente nos deixaram cedo demais, no auge de suas carreiras. Mas antes de conhecer a lista, peço pra você que clique no botão de curtir e caso não seja inscrito, inscreva-se. No Top Mundo Canal, rolam dois vídeos por semana. Ah, e essa lista é uma homenagem a essas vidas que se foram muito cedo e que nos deixam muita saudade. Recado dado, aproveite o seu momento de entretenimento aqui, no Top Mundo. Vem aí, com a nação zumbi Chico Saez, aqui no Domingão. Aí, garoto! Quem sabe faz ao vivo, Dani Chicão! Domingão do Chicão! É isso aí. Número 10, MC Kevin. MC Kevin nasceu na Zona Norte de São Paulo e desde 2013 estava no meio musical. Começou a fazer sucesso no YouTube, através do gigante canal do Kondzilla. O cantor ficou muito conhecido pelo sucesso, o menino encantou a quebrada. Já foi ficção pro meu coração. E um mês antes de sua morte, MC Kevin lançou a canção Minha Última Música. Kevin morreu com apenas 23 anos, em decorrência de uma queda do quinto andar do hotel em que estava hospedado com sua companheira Deolane e alguns amigos. MC Kevin estava no auge de sua carreira e já era um dos grandes nomes do funk paulista. Vou dar um tempo, vou ficar quietinho. Esquece, depois eu volto. Tchau. Número 9, Gabriel Diniz. Natural de Campo Grande, na adolescência, mudou-se com a família para João Pessoa, na Paraíba. E apesar da pouca idade, já acumulava diversos sucessos. E foi junto de nomes como Wesley Safadão, responsável por voltar a popularizar o forró por todo o Brasil. Dono de uma voz potente e um jeito irreverente, emplacou o hit Jennifer, com uma música do verão de 2019. O nome dela é Jennifer. Após realizar um show na Bahia, Gabriel seguiu para Lagoas, onde iria comemorar o aniversário da namorada. Mas infelizmente, um acidente aéreo tirou a vida do artista e toda a tripulação. Gabriel Diniz tinha apenas 28 anos e uma grande carreira pela frente. E aí eu canto uma canção, pra minha solidão disfarçar. Número 8, Cristiano Araújo. Nascido em Goiânia, Cristiano Araújo veio de uma família de cantores. E com apenas 9 anos, já se apresentava em festas e festivais. Aos 13, já havia composições próprias em um CD. E seu primeiro grande sucesso foi com a música Efeitos, junto com o Jorge, da dupla Jorge e Matheus. A partir daí, sua carreira decolou, tendo feito diversas participações de peso nos seus shows, como Bruni Marrone, Fernando e Sorocaba e muitos outros. Cristiano Araújo! Fernando e Sorocaba! Cristiano Araújo! Pode ir lá, Jato. Parabéns por esse show maravilhoso. Obrigado, cara. Infelizmente, na madrugada de 24 de junho de 2015, Cristiano e sua namorada, Alana Moraes, vieram a falecer após o carro em que estavam sair da pista e capotar. O cantor deixou dois filhos e milhares de fãs desolados com a notícia. Nós a gente tem... Cristiano Araújo! E você tem uma manhã! Número 7, João Paulo. José Henrique dos Reis, conhecido artisticamente como João Paulo, fazia a dupla com Daniel desde 1980. Ambos nasceram em Brotas, no interior de São Paulo. E, na verdade, antes de formarem a dupla, eles eram rivais nos festivais da época. A dupla sempre emplacava uma música ou outra, mas nenhum sucesso a nível nacional. Porém, tudo mudou quando eles lançaram o CD João Paulo e Daniel Vol. 7, porque nele havia Estou Apaixonado. Essa música ganhou o Brasil e o CD chegou a vender mais de 500 mil cópias. Em pleno auge de sua carreira, João Paulo voltava de um show em São Caetano do Sul e seguia para Brotas. Infelizmente, o cantor perdeu o controle do veículo e veio a falecer. Mesmo após 24 anos de sua morte, Daniel sempre presta homenagens ao seu grande amigo. Como nessa entrevista cedida à Folha de São Paulo, no qual Daniel disse Parece que foi ontem e, ao mesmo tempo, uma eternidade sem você aqui. E lá se vão 24 anos, meu amigo. É difícil o dia que não lembro ou falo de você para alguém. Saudade, companheiro. Por um tempo que pareça, quando eu estou cantando no palco, muitas vezes parece que eu estou ouvindo a voz dele cantando comigo. E é bem assim, ele está muito presente aqui em tudo que eu faço, em tudo que eu realizo. Número 6, Paulo Gustavo. O humorista carioca Paulo Gustavo começou a chamar a atenção desde 2004, quando integrava o elenco da peça Surto. E desde lá ele já interpretava o seu personagem mais icônico, a Hilária Dona Hermínia. Logo após, estreou seu próprio monólogo, chamado Minha Mãe é uma Peça, que foi adaptado para o cinema e que fez tanto sucesso que ganhou outras duas sequências. Me vê o mamão desse aqui para soltar o tichinho no menino. Mamãozinho, mais alguma coisa. Me vê a banana também. Mas banana prende, a senhora não está querendo soltar? Não, eu quero equilibrar. Eu como um pedacinho do mamão, dou uma bicada na banana, ficou excelente depois para poder sair na rua, porque eu sou desarranjada, garoto. Após quase dois meses internado, Paulo Gustavo infelizmente faleceu devido a complicações decorrentes do Covid-19. Sua morte é sentida até hoje, uma grande perda para o humor brasileiro. É isso. Acabou o vídeo. Vou chamar a Thales aqui agora e vou perguntar para ele qual é o meu doce preferido, porque se ele não souber, significa que a gente não está bem ainda no nosso trabalho. Número 5, Daniela Pérez. Daniela, desde pequena, já respirava a arte. Dançava balé tão bem que chegou a fazer parte de uma das melhores companhias de dança do Brasil. Seu talento se estendia à atuação. A primeira filha da grande autora, Glória Pérez, estreou nas telinhas na novela Cananga do Japão. A partir daí, Daniela ganhou destaque nacional e no ápice de sua carreira, interpretava a Eterna Yasmin da novela de Corpo e Alma. A senhora vai parar de perseguir meu pai, porque senão quando eu casar com o Caio, eu vim morar dentro dela na casa, para tornar sua vida bem agradável. No auge de sua carreira, ela foi covardemente assassinada pelo seu colega de novela, o ator Guilherme de Pádua e sua namorada Paula Tomás. Daniela Pérez é constantemente homenageada por sua mãe e amigos. Tudo isso para que ninguém nunca se esqueça dessa grande artista que já era considerada por muitos como a nova namoradinha do Brasil. O escritor já disse que a gente não morre. Fica encantado. Número 4, Claudinho. Claudinho conheceu Buchecha ainda criança, em São Gonçalo, no Rio. A dupla se tornou conhecida em 1995, com o rap do Salgueiro. O álbum Claudinho e Buchecha, de 1996, vendeu mais de um milhão de cópias, deixando claro todo o talento da dupla. E não podemos deixar de citar um dos seus maiores sucessos, a música Solove. E em 2002, veio o sexto disco da dupla, Vamos Dançar. E no meio da turnê desse álbum, após uma apresentação na cidade de Lorena, em São Paulo, Claudinho resolveu voltar com o próprio carro, e não com a van da banda como de costume. E para a nossa tristeza, Claudinho se envolveu em um acidente de carro e acabou falecendo na cidade de Seropédia, na Baixada Fluminense, deixando assim uma grande saudade em todos os nossos corações. É difícil pra caracolos, bicho, a gente poder falar de alguém que parece que ainda nem foi embora. Porque ele está muito presente. Isso é uma coisa que o Buchecha tem que se orgulhar. Porque o fato dele continuar cantando, ele fez com que a gente continuasse vivendo ainda da presença dele, sabe? Número 3, Elis Regina. Elis Regina foi a primeira grande artista a surgir dos festivais de música na década de 60. Destacava-se pela voz surpreendente que sabia usar com uma dramaticidade única em suas apresentações. E eu sei que o amor é uma coisa boa. Elis morreu na manhã 19 de janeiro de 1982, muito jovem, com apenas 36 anos, devido ao consumo de cocaína e álcool e com a demora por atendimento hospitalar. Na noite anterior à sua morte, Elis e seu namorado receberam amigos no apartamento dela. Pela manhã, se falaram por telefone e ele notou que Elis falava com uma voz meio pastosa, balbuciando as palavras e em seguida ficando em silêncio. Imediatamente, ele correu para o apartamento dela, encontrando a caída. Chamou uma ambulância que, infelizmente, demorou muito para chegar, o que fez Samuel levá-la para o hospital de táxi. Ele tentou reanimá-la, mas a demora por atendimento acabou tirando de nós essa grande estrela da música. E tudo o que aconteceu comigo... Número 2, Marília Mendonça. Natural de Cristianópolis, Marília Mendonça, desde pequena, já acompanha várias músicas, inclusive para artistas de grande visibilidade, como Wesley Safadão, João Neto e Frederico, Jorge e Matheus e muitos outros. Mas foi com o lançamento do DVD em 2016 que a cantora conquistou o Brasil e, a partir daí, a patroa colecionou um sucesso após o outro. Chegando a ganhar um Grammy na categoria de melhor álbum de música sertaneja em 2019. No fatídico dia 5 de novembro, o país foi pego de surpresa com a triste notícia da morte de Marília Mendonça, seu produtor, seu tio e assessor e a tripulação do avião, que fazia o táxi aéreo da cantora para um show que seria realizado na cidade de Caratinga, no interior de Minas. A ficha parece que ainda não caiu, mas ficam nossas lembranças dessa grande estrela que teve uma passagem tão breve entre nós. E quando se der conta já passou, quando olhar pra trás já fui embora. Número 1, Mamonas Assassinas. O grupo formado em 1989 na cidade de Guarulhos era chamado Utopia, mas que depois virou Mamonas Assassinas. Com um jeito único, a banda reunia estilos musicais que eram considerados impossíveis de se mesclarem. Mamonas unia de metal ao forró, de sertanejo ao brega, do pop ao pagode. Tudo isso somado ao carisma e reverência do grupo. E não teve jeito. Mamonas Assassinas estavam em todas as rádios e todos os canais do Brasil. Eles fazem rock com muito humor. Eu vou chamar o conjunto Mamonas Assassinas. Mamonas Assassinas. Os Mamonas Assassinas. Cada música era unicamente boa. E o primeiro e único CD da banda vendeu mais de 1 milhão e 800 mil cópias. Primeiro e único. Porque em 2 de março de 1996, o avião que levava todos os integrantes da banda se chocou contra a Serra da Cantareira. A notícia da morte dos artistas abalaram todo o Brasil. Mas quem viveu aquela época jamais esquecerá dos incríveis Mamonas Assassinas. Esse avião quase caiu. Hoje vai ser uma aventura. Esse avião quase caiu na selva amazônica. Porque quebrou o radar. Fizemos essa lista como uma forma de homenageá-los. E principalmente com todo o respeito aos artistas, bem como seus familiares e fãs. Espero que tenham gostado. E vou ficando por aqui. Meu muito obrigada a toda a família topzera. E nos vemos novamente em breve. Aqui no Top Mundo. Tchau. Tchau.